E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é o quinto episódio de States of Decay, esse jogo de sobrevivência e gestão de recursos e uma comunidade de zumbis irado, exclusivo o Microsoft. O jogo ainda nem lançou e a gente já tá destruindo ele aqui e o mais legal é que não tem spoiler, não tem essa preocupação porque cada pessoa conta a sua história dentro do jogo. As suas ações, as suas decisões, os personagens, tudo sempre muda de um jogo pra outro, então a sua aventura é sempre única e exclusiva, é isso que é mais legal. Bom, estamos fazendo uma série, esse é o quinto episódio, se você caiu de paraquedas, tá perdidaço, se você gostou da ideia do jogo, do que eu falei, tem um link no topo da descrição, é a playlist, clica aí e assiste, tem desde o primeiro episódio e aí você consegue acompanhar a série sem perder nenhum episódio e tudo vai fazer muito mais sentido, tá? Além disso, eu preciso falar que tá rolando uma série em paralelo, ou seja, tá rolando essa série dessa comunidade aqui e tem uma outra comunidade que eu estou fazendo série lá no Facebook. Coincidentemente, as duas estão no mesmo ponto, né, no mesmo local do mapa, porém, estão completamente diferentes, a situação tá muito mais fácil pra live do Facebook, mesmo assim, a gente tá bem divertida, é uma comunidade bem maneira lá. E essa aqui a gente tá passando um aperto, vai, no último episódio a gente quase morreu, foi muito tenso, mas vamos continuar porque tá extremamente divertido e, como vocês sabem, o YouTube não gosta muito de série, né, de zerar jogo aqui, né, então o YouTube fica meio bravo. Então, pra não deixar o YouTube bravo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me ajuda pra caramba e, se possível, compartilha, indica pra alguém. Eu vou passar aqui o jogo rapidinho, porque esse aqui é mais um episódio e vocês sabem do que, né? É, moleque, patificzão. Então, vambora, até mais altamente de onde paramos no último episódio, vamos dispensar o seguidor e por que que eu tô com a arma? A minha arma tá quebrando? Caralho, a arma quebra, isso é uma parada que eu não sabia ainda. Bom, no último episódio, então, a gente conheceu a cidade e tal, conseguiu bastante coisa, velho. O que a gente vai fazer dessa vez é o seguinte, cara, eu vou guardar essa arma pra consertar ela depois, deixa eu guardar esse monte de coisa aqui que esse cara tá carregando. Eu dispensei o seguidor e a gente vai jogar um pouquinho, cara, então, o Miá, ele tava subindo bastante, né? Ah, não, ele já é, ele já é um herói. Não, então, na verdade, eu precisava focar no Vince, mas eu acabei de usar o Vince, então ele vai tá cansado. Isso é um problema. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar o Joe, eu acho que é importante a gente usar o Joe agora. Ah, mas ele já tem uma missão. Trocar pro Joe vai iniciar a sua missão, líder de guerra, guerra é o seu ideal. Quando ela começar, você não poderá trocar Joe sem abandonar a missão. Tem certeza? Bom, sim, vamos então já começar fazendo essa missão do Joe, me parece ser uma boa ideia. Ah, mas o estoque de comida tá muito baixo, velho. Fale com o Candace sobre os corpos que ela descobriu. Ah, que raiva. Isso é preocupante, é muito pouca comida, aí eu preciso resolver isso até amanhã. Candace tá aqui, vamos falar com ela. Contei pelo menos 10 cadáveres perto daquela área de peste, mortes recentes. Deve haver muitos sobreviventes por perto. Eles não vão sobreviver por muito tempo, não na nossa cidade. Eu esqueço de saber sobreviventes, agora eles já morreram. Tá, o Candace, então, só que você vai comigo. Você gosta de fazer você ser útil? Você é o chefe. Eu sou o chefe, isso mesmo. Lá para a casa pequena e fofa para investigar os corpos descobertos lá. Mas cadê? Nossa, é lá longe. Caraca, vai ser um rolezinho e a gente tá sem comida, isso é algo preocupante. A missão já tá marcada, eu não estou armado. Então é importante que eu pegue uma arma também. Eu tenho bastante munição de 9mm, se não me engano, então eu vou usar algum revólver que use a munição de 9mm, se é que eu tenho algum. Tenho sim, tenho esse aqui que vai ser interessante. Vamos aí colocar umas 40 balas. Eu acho que eu vou colocar 20 no pente agora, não é isso? 21 no pente agora, sobrou 19. Vambora. Eu preciso, antes de mais nada, como a situação da comida tá muito tensa, a gente precisa resolver isso agora. Eu tenho o carro aqui, ele tá um pouco danificado e com pouco combustível, então eu não posso fazer isso ainda. Eu vou voltar ali na base e eu vou pegar combustível pra ele, que eu sei que eu tenho aqui. É aqui que fica o combustível ou não? Aqui, é aqui. Combustível e um kit de reparos. A gente vai arrumar o carro, a gente vai abastecer e arrumar ele. Eu tenho aqui perto da minha casa uma cabana de frutas, que é isso aqui. Eu vou lá, porque eu não tenho muita opção. Eu preciso ir, eu preciso trazer comida pra eu poder ir fazer essa missão tranquila. Se eu não resolver esse problema da comida agora, não tem jogo, tá? Então vamos aqui, vamos começar reabastecendo o carro. Não tem muito o que fazer, ele tá sem combustível, eu preciso reabastecer. Eu tô pegando esse carro ainda porque ele é mais rápido, eu preciso de ele tá bem quebrado, eu vou consertar ele agora. Beleza. Tem um zumbi dando a volta ali, mas não é um problema ainda. A barra de frutas tá bem perto. Beleza, o carro está novinho em folha. Vamos lá. Vem, querida. Deixa eu chamar o zumbi pra cá, porque eles não chegam em mim, então tá tranquilo. Vambora. Ah, é sério que eu deixei coisa aqui. O que é aquilo? Vale, é preocupante, mano. Uma horda vem assim do nada. Tá maluco. Pior que eu deixei o porta-malas muito cheio. Mas eu acho que beleza, dá pra ir. Ah, contêiner... Ah, eu já vim aqui, velho. Faltou um contêiner só. Pô, até tinha certeza que eu não tinha vindo. Caraca, que tristeza, velho. Caraca, por essa oficialmente eu não espelhava. Esse carro não tem combustível. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Como ele tá bem perto da minha base... Hum... Eu vou pegar esses itens e eu vou guardar tudo nele. Eu precisava de comida. Eu tinha certeza que ia ter comida aqui. Quebrou meus planos completamente. Depois eu volto aqui e pego ele. Vambora. Ok. Isso era pra ser uma tranquilidade. Deixou de ser uma tranquilidade... Pra virar uma preocupação gravíssima agora. Vamos fazer a nossa missão rapidão. Ainda vale a pena usar o carro rápido. Porque na pior dos fatos eu volto correndo pra cá. E se tudo der certo eu acho que eu encontro agora. Meu foco agora é bolsas de comida. Se eu achar qualquer mercadinho ou qualquer coisa que... Aparenta ter alimentos... Eu vou parar. Né? Que é a melhor coisa que eu faço. Nossa, eu não esperava que eu ia passar esse aperto de comida agora. Essa aqui é a pizzaria. Aqui é o meu ponto dominado. Tem um postinho ali. Mais cabanas. Por enquanto nada que me pareça ter comida. Tô bem preocupado com a parada da comida. Tipo, bem preocupado mesmo. Aqui é um mercadinho. Aqui é interessante. Nossa, o estado do carro já. Esse carro é muito rápido. Ele quebra rápido. Exatamente o que eu precisava. São quatro pontos de coleta. Remédios. Beleza. Interessante também. Oh, eu vou pôr algumas cabeças sobre isso. Quando nós lutamos com os outros, nós estamos ajudando a fazer. A galera está brigando. Está todo mundo nervoso por causa da situação da comida, né? O pessoal começa a ficar nervoso que eles veem a comida acabando. Vamos embora, vai. Nem pensa. Estamos chegando já. A gente vai pegar a estradinha ali perto. Nossa. Por que eu estou subindo aqui? Porque daqui eu já quero marcar locais que tem comida para eu fazer minha missão, voltar e pegar essa comida. Uma coisa que eu não parei para pensar é que eu tenho inteligência. Eu posso especializar. Resistência. Saúde aumentada. Ataque. Derruba aprimorada. Ela caiu. Ela caiu, velho. Ela caiu e caiu muito feio. Tá, mas não estou modando, não. Que susto, velho. Ela tentou subir. Eu estava na frente da escada. Ela bateu com a cara na minha bunda e caiu lá embaixo. Vamos marcar por aqui. Desenamento. Um utilitário. Um utilitário é bem interessante. Bastante lugar para guardar carro. Para guardar comida. Uma horda. Outra horda. Mais um núcleo na fazenda. Beleza. Screamer. Que fantástico. Beleza. Deixa eu continuar melhorando ele aqui. Cardíaco. Né? Que é o físico. Eu posso colocar acrobacia ou maratona. Correr. Custa menos vigor. E a fadiga acumula-se de forma mais lenta. Esquivar-se de escala-ra mais rápido. Vou colocar maratona nele. Inteligência. Ou furtividade. Infiltrações mais rápidas. Interações mais silenciosas. Visibilidade reduzida. Interessante. E luta. Ataque pancada forte. O traumatismo mais lento. Ataque de pancada desbloqueado. Beleza. Melhoramos tudo. No bichinho. Importante, né, mano? Sempre importante. Nossa, mais uma infestação, velho. Eu tenho que depois acabar com todas as infestações, mano. Tipo, ficar deixando isso aí é um problema. Vem, minha filha. Vambora que a missão não espera, não. Nossa, que cagada fazer isso, hein? Oxi. Oxi. Eu não sabia que a missão era isso. Beleza. Por sorte, eu tenho um molotov ali que dá pra me ajudar. Ei, você pode enviar um pouco de ajuda aqui? Beleza. Beleza, beleza. Eu tô vindo bem na moral, porque eu não tô preparado pra isso não. Apesar de que eu acabei de achar uma escopeta, né? Quantos tiros ela tem? Uma só. Então, não adiantou nada deixar essa escopeta. Será que eu vou ter que entrar? 21 tiros. Eu não tenho como. Beleza. Bem necessário o seu barulho mesmo, amiga. Eu preciso procurar as pistas nos cadáveres. Meu objetivo aqui é investigar, não é destruir o núcleo. Mas eu já fiz tudo, velho. Eu vou destruir. Eu vou pra cima do núcleo. Só preciso achar mais um molotov. Eu não vou deixar esse núcleo aqui, não. Muito vacilo. Eu tô procurando aqui. É molotov. Eu sei que normalmente tem um pelas casas. Aqui é a porta de saída, não aqui. Eu vou me afastar e jogar o molotov. Eu vou ter um tiro de 12 e metralhade de pistola. Torcer pra dar. Eu acredito que é suficiente. Clássico, velho. Clássico, mano. Obrigado. Obrigado, Fabi. Obrigado. 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 Bastard better I can't listen if you go fashion Meu Deus, meu Deus, a Candace. A Candace, velho. A Candace morreu, brothers. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Que ideia péssima. Mano, se eu peguei a peste, a Candace morreu, velho. Por que que essa série do YouTube é a mais difícil? Tem uma civil aqui, mas eu precisava dela. Eu tô um pouco desesperado porque é um sobrevivente a menos, mas eu não tenho como. Eu peguei o saco dela. O saco, eu digo, saco de comida. Pelo menos isso. Mano, eu tô muito chocado. Que péssima decisão, velho. Mano, a hora que eu fui salvar ela, que eu vi, tipo, 20 zumbis em cima dela. Mano, a hora que eu fui salvar ela, que eu vi, tipo, 20 zumbis em cima dela. Mano, a hora que eu vi, tipo, 20 zumbis em cima dela. Mano, cadê o centro médico? É lá na frente, né? Mano, não é possível internar. Ah, tá. Tem que trocar de personagem. Pera aí. Trocar pra lá na mar e lá abandonar a missão. E sim, eu quero trocar. Não tenho o que fazer. A missão falhou. A missão falhou, velho. A missão falhou. Não tenho o que fazer. Estado da base miserável, mano. A galera tá extremamente chateada. A gente perdeu um... Meu Deus. A gente perdeu um... Mano, é meu líder, velho. O meu líder tá doente, mano. Exilar eutanás e administrar cura. O Lamar não tem a cura. Quem tem a cura? Mano, e agora, velho? Mano, eu vou ter que ir lá... Primeiro de tudo, a gente precisa acabar com aquilo. Ah, eu precisava ter pego os itens dele. Mano. Eu não sei o que fazer. Eu tenho 16 amostras de peste. Eu não sei se isso aqui me ajuda de alguma maneira. Na real, eu precisava achar a cura. Só que eu não tenho ninguém que saiba a medicina. Qual que é a missão dele? Quando ele começar... Tá, só vou adormiar. Quando ele começar, não. Eu não vou pegar ainda, não. Vim, isso é com você, irmão. Ai, não, não. Não podia ter trocado ainda. Ele levanta para defender a base. É, eu tenho que ir com ele porque eu não guardei os itens, né? Nossa, eu estou muito nervoso, Matlas. Ah, não. Não, eu já guardei. Tá. Mano, fodeu, velho. Fodeu, não faço ideia do que eu vou fazer. Eu estou muito perdido. Matar ele não é uma opção. A munição é 762. 5, 5, 6. 7, 6. Eu tenho pouca. 5, 5, 6. 5, 5, 6. Eu não uso para nada. Não sei, velho. Não sei o que fazer. Eu estou muito perdido. Não sei o que fazer. Dar um gerador para o grupo dele. Cara, eles... Eu preciso achar a cura, velho. Eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. Tá. Tem muitas zonas de infestação. Eu preciso limpar todas. Por que eu tenho bastante munição aqui? Não, meu machado está zoado também. Tá, vamos nos acalmar. Etapa por etapa, né? Eu preciso acabar com as infestações. Só tem o Vince e o Lamar. Não tem muita opção. Eu preciso achar alguém que tem a cura. E aí tem os sobreviventes perdidos, né? Eu não sei quanto tempo ele tem de vida. Olha, eu sei que ficou terrível a situação para mim. Terrível. Simplesmente terrível. Venha, olá. Lamar, eu e você vamos embora. Eu posso tentar ver com eles se alguém ali dos vizinhos tem a cura, velho. Tem uma horda, eu vou puxar para eles aqui. Eles me ajudam a limpar. Eu preciso falar com alguém que tem a medicina. Ô zumbizada, vem. Eles arregaram. Ah, eles arregaram, velho. Olha quando eles vêm a... Ai, que... Na moral. Com certeza, não se preocupe. Eu preciso falar com alguém aqui da... É com o Deprê. Eu quero um gerador portátil. Eu vou procurar um agora, beleza. Então, só que eu preciso da ajuda de vocês, velho. Esses caras não me ajudam, velho. Cadê o brother? Ele não estava vindo comigo, Lamar? Não, está perdidão lá. Eu não esperei ele no carro. Espera ele chegar aí. Eles são de um gerador portátil. Nem sei se... Se a gente tem isso na base ou não. Sei que eu preciso ir lá pegar combustível. Mano, o líder é a minha comunidade, velho. Está lá. Um peste morrendo. Eu não faço ideia de como eu consigo a cura para isso. Mano, que situação crítica. Que situação crítica. Ela gostaria que a gente continuasse tentando. Mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que aconteceu? Cara, eu estou assim, abaladíssimo. Mano, isso é uma pergunta estúpida. A morte só acontece. A morte não tem nada a ver com isso. Então, aí é o seguinte. Vamos entrar. Calma, amigo. Calma, amigo. Não nos espera. Vamos resolver essas infestações aqui. Nossa, que situação crítica, velho. Que situação crítica. Que situação crítica. Que situação crítica. O berrador, o berrador, o berrador. Cadê ele, mano? Cadê o berrador? Ah, tá aqui, velho. Vou explorar aqui agora. Eu tô, tipo, luteando e esperando a esperança surgir, sabe? Eu vou lutear esses três lugares, acabar com isso aí pra dar uma levantada na moral da equipe e torcer pra aparecer algum sobrevivente que saiba a cura. É o único jeito, é o único jeito. É continuar buscando, é continuar jogando e esperando, velho. Que desesperador, velho, que desesperador. Consumível, livro de informática. Aprendemos. Aprendemos informática. Cara, eu posso procurar outra região. Eu posso ir embora e recomeçar a conquista, mas não, eu não vou matar ele, não. Conhecimento em medicina. Ninguém tem conhecimento em medicina. Eu talvez, eu não sei. Mano, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que a gente vai ter que fazer pra conseguir a cura pra esse bagulho. Vambora, vai. Um berrante, um berrante. Bom, todos tem berrante ali, a gente vai ter que pegar eles, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faltam dois. Mano, e se ficar de noite, velho, com aquele cara doente, eu sem enxergar nada. Eu não tô psicologicamente preparado pra isso. Eu não tô psicologicamente preparado pra isso. Preciso tirar mais dois lugares ainda. Pior que eu tô com uma mochila ruim pra lá, mas eu até pego uma mochila maior pra ele. Beleza, vambora. Nossa, o mochila tá sem nada de loot, velho, que horror. Cara, eu vou fazer a última limpeza. Que é ali. Que é ali. Vim ser um herói. Ele dá algum bônus que eu não conseguiria porque teve algum bug ali. Vem. Vambora. Fizemos a limpa. A gente ainda precisa obter o gerador portátil. Mas a gente ainda... Mano, a gente tá muito depressivo ainda por fazer esse bagulho. Alguém pediu ajuda. Comerciante ambulante. Em seis minutos. Eu vou acabar esse loot e vou falar com esse comerciante. Vai que, por um acaso, ele não vende a cura. A chance é muito baixa, eu sei, mas... Me parece ser a única esperança. Será que vai anoitecer? Tá anetecendo já. Tá safe. Vambora, velho. Vence. Ele virou herói. Se o Joe morrer, ele pode ser o líder. Vamos lá falar com o negociante. Cê não sei o que vira a noite, velho. Deixa eu guardar as paradinhas que não dá pra destacar. Vamos lá. Entra no carro, meu filho. Vambora. Vamos ver se o maluco enche nossos corações de esperança. Ele vem de esperança, porque eu tô cheio de moral. Eu posso gastar. O que é isso? Agora eu viro um monte. Caraca, uma ruta é muito pica, velho. Eu uso uma AK e é isso aí. Negociar com a enclave, vamos ver. Livro de fabricação, livro de fabricação, livro de serviço, frezadora CNC, ferramentas, armazenamento, machado de lâmina, tijolinho de construção. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada que eu precise. Não sei o que fazer, manos. Tá desesperadora a situação. Deixa eu ver se ele paga bem nas coisas. Ah, mesma coisa, né? Valeu, querido. A gente tentou. Tá, papai noel, cartinha papai noel, acho de tudo, velho, acho de tudo, mas nada que me leve a uma cura ou alguma coisa do tipo. Ai, meu Deus. Tem um corredor aqui, é um carro? Não sei, mano. Ai, queridos, eu não faço ideia do que eu faço. Eu sei que a delegacia tá lá cheia de loot. Tem mais uma infestação. Tem mais uma infestação. Peristamos. Por isso, eu acho que temos algumas coisas. Não são mais adicionais. Não é uma infestação. Tem mais uma infestação. Tchau. Hum, mantê, né? Isso é interessante Cara, eu tenho muito disso aqui Bom, vamos terminar de lutear Depois eu pego com o maluquinho que está ali e ele tem slot ainda Tem seis coisas para lutear aqui Agora vou até trocar para o Lamar Já tive um monte de caixa aqui Talvez esse armazém também Pode ser uma salvação, né, velho? Nada encontrado Nice Just tell them where you are I feel like a pack mule Zeds are still in the neighborhood I'm spitting I'm spitting Tem mais um zumbi por aqui, tem mais um aqui, tem mais um container para procurar, o local Pode ser tomado, mas o que eu ganho se eu tomar aqui? Mais nada, então vambora É mano, eu acho que eu não tinha momento nenhum, eu não tive momento nenhum nesse jogo tão, tão tenso E nenhum, nenhum, disparado assim, nenhum momento foi tão tenso quanto agora Eu estou extremamente preocupado com o que vai acontecer Estremamente preocupado de até onde a gente vai conseguir ir, tá ligado? Eu acho que eu atropelei o Feral né, é, atropelei o Ferral, beleza O Feral né, aquele bichão que entrou na minha base e quase matou geral Acabei de atropelar ele no meu carro Fala suave, ele pulou para o lado errado e se lascou Vamos lá, acho que tem coisa aqui para guardar E é aquilo, eu não consegui o gerador portátil Tá ficando de noite Em teoria a gente está tranquilo com comida e tudo Tá anoitecendo velho, e a real é que eu não faço ideia do que eu vou fazer para salvar o... O Joe É Joe né, nem lembro Bom, uma coisa a gente sabe A gente tem que instalar a modificação... Ué? Cadê a antena? Tá com você, querido? Você está com o ponto certo, eu vou seguir Ah, eu não esvaziei ele é mesmo Beleza 5 minutos para eu instalar a antena Ih, eu consigo fazer o update? Não Requisito força? Como assim força? 10 partes de circuito e força Tá, ele também está construindo um negócio aí É, eu preciso de mais gente mesmo, eu preciso recrutar alguém Deixa eu ver como é que ele está Exilar e eutanásia Não, não precisa nada Não, não precisa nada Cadê? Não, duas horas filha Não, 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 não Não tem opção mesmo não Eu queria só... Eu queria só entender o que está acontecendo, vai Não acho que eu vou ficar melhor sem a ajuda Cinco amostras da peste Mano, eu não sabia disso, velho Eu não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Talvez isso iria citar para você Eu espero que isso não seja um desastre de medicina Nossa, que alívio, mano Que alívio, eu não sabia que era simples assim Mano, eu não tenho o que falar Eu estou feliz Eu estou feliz e estou aliviado É... A gente precisa terminar de eliminar Mano, a gente precisa terminar de eliminar esses núcleos A gente precisa de novas pessoas ajudando a gente Mas isso foi um pouquinho de esperança Eu tenho muito dessa amostra da peste Se eu soubesse que era só isso, velho Quantas amostras eu tenho aqui, ó Nossa, velho Que alívio, mano Que alívio Ai, Joey Joseph Juntaza está vivo Nosso grupo vive O Miá tem uma missão Caraca, velho Que alívio foda Que alívio foda que eu estou sentindo Mano, é o seguinte O bagulho ficou louco Essa é a true do bagulho, tá ligado? Não tem mais meios termos A gente agora vai fazer o que manda o manual É ou não é? Pois é, irmão Vambora A gente tem 18 balas só de 7.62 A maioria das minhas armas usam a 7.62 As minhas armas que a gente mais tem é 9mm E... .22 Eu... Ah, a SCAR está danificada, velho Caraca, eu não sabia disso aqui, não Eu consigo reparar ela? Você não possui... Você não possui... Precisa construir uma oficina pra reparar ela Isso eu não sabia Mano, é isso Tamo vivo É o que importa Talvez eu pegue a escopeta e leve a escopeta pra treta Eu preciso de uma oficina Eu não sei mais o que fazer Uma parada que talvez eu possa destruir Seja um coletor de água e fazer uma oficina É uma ideia A gente vai pensar Muito Mas até por enquanto não dá pra reclamar não A gente tá bem Isso aqui tá terminando de instalar E manos Estamos de volta, velho Vemos sim a primeira morte da comunidade É... A nossa comunidade cabe quantas pessoas? Eu não sei nem ver Comunidade É... Ainda tem uma cama disponível Mas a gente vai conseguir A gente vai dar a volta por cima Temos 1.100 pontos de influência É questão de tempo, velho Pra gente conseguir É questão de tempo pra gente evoluir Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio Esse foi intenso demais Mãe... Mas foi muito bom É... Se você gostou deixa o seu like Como vocês sabem o YouTube não colabora muito pras séries Então eu peço pra que por favor se possível você compartilhe Manda pra algum amigo que você gosta Que curte a temática dos zumbis e tal Eu preciso de força Eu não sei o que é dizer força Ah, eu preciso das 10 partes de circuitos, né? É isso que eu tô buscando no momento Tô um pouco aliviado Muito assustado, porém um pouco aliviado Queridos, muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Tamo junto Até o próximo episódio Patflix de State of Decay É nóis, tchau